Capítulo 3 A atividade que gera um sucesso extraordinário A falta de visão leva as pessoas à ruína. Provérbios 29, 18 Recentemente, visitei um dos principais porta-aviões nucleares da Marinha Americana, o USS John C. Stenis. O tamanho dele me impressionou. É mais longo do que três campos de futebol americano, pesa quase 90 mil toneladas e é uma cidade flutuante que abriga mais de 5 mil pessoas. Porém o que mais me impressionou foi a quantidade de tempo que o navio pode permanecer no mar sem nenhum tipo de reabastecimento. Porta-aviões convencionais carregam milhares de toneladas de combustível e precisam ser reabastecidos regularmente. Os Stenis, por outro lado, precisa ser reabastecido apenas uma vez a cada 26 anos. O que mais me chama a atenção em um reator nuclear é que você coloca apenas um pouco de combustível e recebe em troca uma incrível quantidade de energia. Salomão nos oferece uma fonte pessoal de energia para nos levar aos nossos sonhos mais distantes e aparentemente impossíveis. Uma fonte de energia capaz de transformar um pouquinho de combustível em uma imensa quantidade de energia. É preciso usar o tipo certo de combustível, mas, neste capítulo, vamos nos concentrar na fonte. Essa energia é capaz de modificar radicalmente qualquer área da sua vida e dar início a essa mudança assim que você começar a usá-la. É tão poderosa que possibilitou a um aluno que abandonou o ensino fundamental receber o maior número de patentes da história, incluindo a da gravação de som e de imagens, a da produção de eletricidade e, é claro, a da lâmpada elétrica. Fez uma mulher que perdeu a visão e audição aos dois anos de idade e cuja infância foi repleta de amargura e rancor transformar-se em uma das mais inspiradoras escritoras e palestrantes do século XX. Impulsionou um operador de máquinas de milkshake de 25 anos a largar o emprego e criar a mais bem-sucedida franquia de restaurantes do mundo. Possibilitou a dois alunos que abandonaram a faculdade e transformaram uma empresa de softwares insignificante em uma das mais valorizadas companhias do mundo. Literalmente transformou um guarda-livros que ganhava 10 centavos por hora no homem mais rico e poderoso do mundo. Eu poderia escrever uma dúzia de capítulos com histórias de pessoas que alcançaram seus sonhos impossíveis por causa desse poder identificado pelo rei Salomão. Quando aplicado a qualquer área importante da vida de uma pessoa, seu resultado é quase indescritível. Essa fonte de poder não gera apenas o impulso, ela fornece também a direção. E o que é ela? A fonte de poder de Salomão é a visão, e o combustível é a esperança. Porém não se deixe enganar pela simplicidade desses princípios. Você descobrirá que o poder da combinação de visão e esperança se iguala ao produzido pela divisão de um átomo. O incrível poder da visão e da esperança. O conceito de Salomão de visão e esperança difere radicalmente do nosso conceito atual dessas palavras. Ouvimos a palavra visão e imaginamos algo abstrato, como uma experiência mística ou um sonho. Ouvimos a palavra esperança e pensamos logo em um pedido ou desejo. Nossos conceitos dessas duas palavras estão muito distantes dos de Salomão. A visão não é algo abstrato e intangível, nem a esperança é um mero pedido ou desejo. Para Salomão, visão e esperança são ao mesmo tempo concretas e precisas. Entender o que ele quis dizer quando usou essas duas palavras é essencial para realizar qualquer coisa extraordinária na sua vida. Para a maioria das pessoas, a palavra visão tem tão pouca importância na vida cotidiana quanto uma pintura de arte moderna na escolha das estradas que vão pegar quando saem de férias. Segundo Salomão, a maioria das pessoas ou não tem visão alguma do que querem da vida, ou a visão que possuem é vaga e abstrata, ter mais sucesso, ser mais rico, etc. Para Salomão, adquirir uma visão genuína é como usar um excelente guia de estradas. Significa ter uma imagem perfeitamente nítida do destino final e um mapa detalhado para chegar até ele. Nos empregos em que fracassei depois da faculdade, eu não tinha uma visão clara e precisa de onde queria chegar. Não é de surpreender que eles tenham durado menos de um ano e gerado uma renda medíocre. Por outro lado, no meu décimo emprego, tive uma visão muito clara do meu primeiro projeto. Criei um mapa detalhado de objetivos e esbocei os passos e tarefas que precisava cumprir para alcançá-los e concretizar aquela visão. O resultado? Seis meses depois de abrir o negócio, nossas vendas dispararam de mil dólares por semana para mais de um milhão de dólares. Mas minha vida não é a única que foi radicalmente modificada por ter ganhado uma visão clara e precisa. Thomas Edison não completou o ensino fundamental. A mãe o educou em casa. Dentre outras coisas, lia para o filho o livro dos provérbios. Edson aprendeu ainda jovem a importância de adquirir uma visão para qualquer objetivo que tivesse e de detalhar um plano para concretizá-la. Ele usava esse processo de mapeamento da visão em todas as invenções que tentou criar. O processo era uma fonte tão imensa de criatividade, persistência e energia que fez dele o mais fecundo e bem-sucedido e inovador da história. A aquisição de uma visão clara e precisa foi o que catapultou John D. Rockefeller de um emprego de guarda-livros de 10 centavos a hora até o patamar de homem mais rico do mundo. Transformou a garota amarga que era Ellen Keller em uma das mais inspiradoras palestrantes e escritoras que já existiu. Tornou-se a força que impulsionou o rei Croc a olhar para um pequeno e solitário restaurante em San Bernardino, Califórnia, e transformá-lo na franquia de 25 mil estabelecimentos que hoje é o McDonald's. Esse é o poder de quem tem uma visão precisa. No decorrer de suas vidas, cada uma dessas pessoas se preocupou em adquirir uma visão clara de onde queria chegar antes de começar a correr atrás de seus objetivos. Visão é um objetivo preciso, definido claramente, com um plano e um esquema detalhados que servirão para alcançá-lo. Uma questão de vida ou morte Qual é a importância de ter visões tão bem definidas na sua vida pessoal e profissional? Salomão afirma que isso é tão importante que sem elas o seu eu mais íntimo começará a definhar. A alegria de viver é substituída pela mera sobrevivência ou por ir tocando. Você passa da alegria à inércia, daí à depressão e, por fim, ao desespero. Ninguém deve almejar uma vida dessas. Todos queremos uma vida repleta de felicidade e conquistas prazerosas, tanto em casa quanto no trabalho. Porém, nas palavras de Salomão, a falta de visão leva as pessoas à ruína. Esse provérbio se aplica a qualquer área da sua vida. As pessoas geralmente entram em um emprego ou iniciam uma carreira com uma ideia ou visão geral do que esperam alcançar. Sempre que alguém me conta como está infeliz no trabalho ou no casamento, eu pergunto qual é a visão delas para aquele trabalho ou aquele casamento, e a raiz do problema surge imediatamente. Inevitavelmente, elas não possuem visão alguma. Mas não há razão para desânimo. Adquirir uma visão clara e precisa pode trazer vida nova aos seus sonhos e ao seu eu mais íntimo. A diferença que a visão faz. Em 1879, James Hitch, dono de um bar em Dayton, Ohio, recebeu a patente de uma caixa registradora mecânica que havia projetado para impedir que seus funcionários roubassem dinheiro da gaveta. Hitch abriu uma empresa para deter a patente e comercializar suas caixas registradoras. Infelizmente, conseguiu vender apenas algumas centenas de unidades. Quando outro comerciante de Dayton, John Patterson, ofereceu 6.500 dólares pela empresa e pela invenção patenteada, James ficou feliz em vendê-las. Hitch e todos os homens de negócio de Dayton acharam que Patterson era um idiota visionário. Para eles, era inimaginável pagar tanto dinheiro por uma invenção que tinha vendido tão pouco nos cinco anos em que estivera no mercado. Porém, John Patterson tinha algo que James Hitch e os demais negociantes de Dayton não possuíam, visão. Até sua morte, Patterson vendeu mais de 22 milhões de caixas registradoras, e sua companhia se tornou uma das mais influentes empresas de vendas e marketing que já existiu. E como você pode adquirir uma visão para suas maiores prioridades? O que você quer alcançar na sua carreira ou negócio? Nas suas finanças de curto e longo prazos? No relacionamento com seu marido ou mulher e com seus filhos? Se você ainda não colocou no papel os seus sonhos em cada uma dessas áreas, garanto que a chance de realizá-los é quase zero. Anteriormente, neste capítulo, mencionei o processo de mapeamento da visão. Na sessão do conhecimento para a sabedoria, eu o explicarei e ilustrarei mais detalhadamente. Usando esse simples processo, você poderá adquirir uma visão clara e precisa de todos os seus sonhos mais importantes. Terá a capacidade de converter cada visão em um conjunto de metas, passos e tarefas específicas. O resultado será uma visão claramente definida com um mapa e um esquema detalhados que servirão para concretizá-la. Por mais empolgante que seja o processo de mapeamento, a verdadeira satisfação que resulta dele começa à medida que você cumpre as tarefas que o levarão a concretizar a visão. Fazer isso criará um inesperado sentido de direção e a energia inicial para dar a partida, além de ajudá-lo a ganhar o impulso de que necessita para chegar ao seu destino. O poder de realizar seus sonhos é fornecido pelo combustível de Salomão. A esperança. Porém a definição que ele oferece de esperança difere bastante da maneira como geralmente a imaginamos. No próximo capítulo desvendaremos o verdadeiro significado da esperança e descobriremos como inflamar esse combustível de auto-octanagem e tirar proveito do seu poder. Você não será o único beneficiado pelo processo de mapeamento da visão. Ele beneficiará também as pessoas ao seu redor, seus funcionários, seu marido ou mulher e seus filhos. Na medida em que você os ajudar a definir seus sonhos e alcançar seus objetivos, o nível de satisfação e motivação deles aumentará incrivelmente. Quando Carol, minha filha mais velha, tinha 11 anos, Michael Landon perguntou-lhe o que queria ser quando crescesse. A primeira mulher a entrar no time de beisebol do Filadélfia feliz, ela respondeu. Mike riu e me cutucou com o cotovelo. Pedi a Carol para contar como iria fazer aquilo. Papai diz que precisamos converter nossos sonhos em metas específicas. Então, minhas metas atuais são me tornar a melhor defensor e a melhor batedora do meu time de softball. Ele diz também que depois temos de converter as metas em passos. Por isso meus passos são, praticar defesa todos os dias e rebatidas uma vez por semana. Aí, papai diz que temos de converter nossos passos em tarefas. Para isso, todas as noites ele chega em casa às seis para treinar comigo e me leva para o túnel de batimento aos sábados. Embora nunca tenha entrado para os filis, Carol progrediu tanto que o técnico quis saber o que ela estava fazendo. Depois contou para as outras garotas do time, e elas começaram a fazer o mesmo. Resultado, o time deixou de ser o pior da liga, com zero vitórias na primeira temporada, e ganhou invicto o campeonato seguinte. Com as mesmas garotas e o mesmo técnico. Esse é o poder do processo de mapeamento da visão. Mesmo quando aplicado a crianças de 11 anos. Do conhecimento para a sabedoria. Usando o processo de mapeamento da visão para criar um mapa para realizar seus sonhos. O processo de mapeamento da visão é usado para alcançar metas. Ele irá aumentar radicalmente sua produtividade e seu nível de realizações em qualquer empreendimento, projeto ou área da vida aos quais for aplicado. Ele o ajuda a criar uma visão clara e específica, juntamente com um mapa para concretizar essa visão com eficiência e rapidez. O processo de mapeamento da visão compreende cinco passos. Ao abordá-los, você vai precisar de um bloco e de uma caneta. Escreva uma lista das áreas da sua vida em que você gostaria de obter progressos significativos. Algumas pessoas listarão uma pequena quantidade de áreas, como vida pessoal e carreira. Outras listarão mais. Não importa. Por exemplo, minhas áreas são, meu casamento, meus filhos, minha saúde, meus negócios e meus projetos extracurriculares. Coloque uma área em cada página e em seguida faça uma lista dos sonhos, desejos ou projetos mais importantes dentro de cada uma. Depois estabeleça uma prioridade para cada lista, começando pelo sonho mais desejado. Quando tiver terminado, estará pronto para começar o processo de mapeamento da visão. 1. Escolha uma das áreas e nela o sonho mais importante. Escreva uma descrição clara e precisa dele. Essa descrição deve ter pelo menos uma ou duas frases, não mais de uma página. Se possível, tente desenhar ou encontrar uma imagem que sirva de representação gráfica ou símbolo de como seria a concretização desse sonho. 2. Crie uma página de metas para esse sonho específico. Para isso, escreva o sonho em que estão no topo da página. Depois faça uma lista das metas específicas intermediárias que precisam ser alcançadas para realizá-lo. 3. Crie uma página para cada meta e chame-as de passos para alcançar as metas. Em cada página, liste a meta intermediária que deseja alcançar e depois faça uma lista dos passos que deverão ser dados para atingir essa meta. 4. Em seguida, escolha qualquer passo complexo da sua lista que envolva o cumprimento de mais de uma tarefa e crie a página passos para realizar as tarefas. Faça uma lista das tarefas que precisam ser cumpridas para dar o passo em questão. 5. A última etapa desse processo é especificar prazos para o cumprimento de cada tarefa e de cada passo. Assim que fizer isso, você estará pronto para começar. Já será capaz de correr atrás de uma meta, um passo ou uma tarefa de cada vez. Complite cada um até realizar seu sonho. Esse processo provavelmente irá revelar tarefas ou passos que você não vai conseguir realizar sozinho por falta de conhecimento ou de recursos. Não se desespere. Como verá no capítulo 6, fazer parcerias é a principal estratégia a ser empregada na busca de seus sonhos, e você pode se tornar um grande estrategista. Preciso mesmo colocar tudo isso no papel? Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz quando apresento esse processo. A resposta é sim. Lembre-se de que você quer criar uma visão clara e precisa para cada um dos seus sonhos, além de um esquema detalhado para realizá-los. Pode parecer difícil, mas não é. Basta gastar de 1 a 5 minutos por dia na parte escrita. Não há necessidade de fazer tudo de uma só vez. Não existe um prazo para terminar o mapeamento da visão. É um projeto para a vida inteira. Esse simples processo pode ser aplicado para que você realize um sonho por semana, por mês ou por ano. Ao fazê-lo, você sentirá todo o poder da estratégia de Salomão para adquirir uma visão e convertê-la em realidade. Colocá-lo em prática lhe dará o poder de realizar seus sonhos. No vídeo a seguir, ouça o capítulo 4. O poderoso segredo de Salomão para transformar sonhos em realidade. O poderoso segredo de Salomão para transformar sonhos em realidade. Legenda Adriana Zanotto